A gente está aqui para bater esse papo bacana, esclarecer algumas coisas para os irmãos e eu estou feliz. Parabéns pela iniciativa do canal de estar fazendo isso, dando oportunidade para quem não vem no culto assistir e participar um pouco com a gente. Então a gente está aí contente de estar participando. O culto foi uma benção, estou satisfeito de conhecer vocês e mais uma vez parabéns pela iniciativa aí Alexandre. Amém, verdade, o culto realmente foi uma benção, tivemos o irmão cantando e também trazendo a palavra de Deus e Deus falou fortemente no nosso coração, podemos sentir a presença de Deus de uma forma, né irmão? Foi uma benção, uma grande benção. Bom, nós tinha uma pergunta para fazer para você, um pouquinho sobre a sua carreira, nós gostaríamos de saber como tudo começou. A gente, assim, eu conheci a palavra de Deus em 1988, com 10 anos de idade e logo que eu fui para a igreja eu comecei a tocar. O meu irmão Zé Marco já começou também a desenvolver ali, ele era guitarrista, eu tocava bateria, a gente já começou junto no conjunto da igreja. A gente começou a fazer as primeiras músicas, por exemplo, pegava um hino lá do J. Neto na época, que era sucesso, e transformava para o sertanejo, porque a gente não conhecia nenhuma dupla sertaneja na época. Aí surgiram os Canarim de Cristo, veio Joel Jonas e eu não gostava muito do estilo, não tenho nada contra, meu irmão, porque eu não curtia muito o estilo. E veio os Canarim, eu já passei a gostar mais do estilo. E aí, meu irmão, a gente decidiu fazer uma dupla. Em 92, a gente resolveu seguir uma carreira profissional. Em 95, a gente gravou a nossa primeira fita, na época era cassete, né? Em 96, o primeiro CD, a gente participou de um festival em Curitiba e ganhamos o terceiro lugar do festival, ficamos em terceiro lugar. E o primeiro iria para a Line Records, na época era a gravadora mais top do mercado. Só que aí a gente ficou em terceiro e quem ganhou o primeiro lugar, um outro cantor, cantava muito melhor que a gente. Só que o pessoal da Line Records gostou da gente, contratou a gente e a gente seguiu por mais de 98 até 2005. Então, de 92 a 2005, são aí 13 anos de dupla. E eu, em 2005, recebi esse chamado de Deus, cara, para cantar solo. Foi muito difícil, porque a dupla não estava mal no mercado, ela estava em ascensão, estava bem, muito trabalho, muito congresso. Mas a gente, eu tinha que fazer uma escolha. A princípio, Alexandre, eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas eu comecei a orar. E de onde eu ia, Deus confirmava, Deus falava comigo. E resumindo a ópera, foi difícil falar para os irmãos, principalmente para o meu irmão. Como é que eu chego no Zé? Ô Zé, eu não vou mais cantar com você. E na dupla eu era a segunda voz, mas eu era o compositor. E resumindo e concluindo, eu enfrentei muita crítica, porque eu era o segundo da dupla, a pessoa achava que eu estava louco. Os irmãos ligavam e falavam, ah, irmão, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu falava, irmão, essa palavra é para casamento, eu não sou casado com o Zé Marco, né? Eu canto com ele, é meu irmão. E, enfim, bati o pé, fiquei firme, fiz o meu CD, eu vou vencer. O Anderson Freire produziu, foi uma benção. Isso na época foi uma música bem aceita e o pessoal começou a ter um respeito. Falou, opa, o cara, Deus está com o camarada. Aí, em 2008, eu resolvi gravar com o Zé novamente por questão de saudade mesmo de cantar com a dupla, mas nada assim, não deixei minha carreira solo para seguir com a dupla, não. Só gravei e nós gravamos aquele CD que tem a música, a obra avassaladora, e depois gravamos o que tem o Médico Errou. Foi um sucesso, por sinal. Foi um sucesso. Aí o pessoal falou assim, nossa, que beleza, agora Adriano esquece a carreira solo e foca só com o Zé Marco. Mas não era isso, o que Deus tem para mim era o solo. Em 2010, nós gravamos o último CD nosso juntos, que é o Impactante, que tinha a música do Zoiudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi bastante sucesso também, bem aceita. Muita gente fica triste, mas eu espero que os irmãos entendam que quem nos dirige, se eu fosse olhar dinheiro e fosse olhar sucesso e fama, eu cantava só com o Zé e pronto, porque a dupla, ela tem nome nacional. Eu não, eu estou começando agora a minha carreira. Eu ainda sou o Adriano do Zé Marco Adriano. O nome Adriano Mendes ainda não ficou forte na cabeça das pessoas. Então, eu estou lutando para quê? Estou atrás de sucesso? Não, estou atrás de fazer a vontade de Deus. Então, eu fico esclarecido para os irmãos, e se você puder passar esse vídeo para outras pessoas no seu Facebook, passa, porque tem muita gente que não entende. O Adriano, canta com o Zé, não canta com o Zé, mas que... Então, entenda bem. Eu separei a dupla em 2005, 2008, gravei dois CDs com o Zé, mais um de viola, por questão de carreira, mas não foquei a dupla de novo. Aí, agora eu decidi não gravar mais, porque confunde os irmãos. Voltou, parou, voltou, parou. Então, a partir de agora, só solo em nome de Jesus. Irmão Adriano, todos os cantores têm um momento que é marcante na sua carreira, né? E nós gostaríamos de saber, assim, qual o momento para ti que foi mais marcante, que tu lembra? Momento especial na carreira. Pô, Alexandre, tem tanta coisa com a dupla, teve tantas coisas lindas que aconteceram, pessoas curadas de câncer. As coisas mais marcantes são quando Deus usa a gente para abençoar as pessoas. Na minha carreira solo, o que mais me marca é jovens viciados, ex-viciados em droga, que chegam e falam, ó, a música que eu vou vencer, foi Deus e essa música que me ajudou a sair das drogas, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, que marca muito. Eu não tenho um momento tão específico, porque são coisas marcantes, todos os... sempre tem algo que marca, mas quando uma pessoa testemunha que Deus abençoou ela, ou que... eu já ouvi testemunhas de gente que voltou o casamento por causa daquela música história de um lar. Eu começo de ir mais um... Pessoas que estavam se separando e voltaram. Nas minhas canções solo, essa música Samar. Enfim, são muitos momentos. Não daria de falar o que são muitos. Amém. E assim, na carreira solo, né? Quais as dificuldades que tu encontra? Quais são as maiores dificuldades, digamos, depois da separação, Zé Marco e Adriano, né? Ouviu esse chamado de Deus que você comentou conosco. E a partir disso, quais foram as dificuldades que tu encontrou até hoje? O desafio, como eu disse, foi seguir, porque eu sou segunda voz na dupla. O pessoal fala, mas que nunca vi segundeiro cantar. E aí, bom, depois daí, o principal desafio, dificuldade, a gente não luta, engraçado, você que tem sonho de cantar, já vai se preparando. Você não luta contra as pessoas lá fora, as pessoas lá fora de incentivo. Quem é contra a gente, às vezes, é as próprias da própria igreja, do próprio convívio nosso, né? Então, a dificuldade maior é essa. Chegava nos lugares, ué, mas não é, cadê o Zé Marco? Ah, não, então sabe, passava humilhações nesse sentido. E depois, a maior dificuldade que eu encontro na carreira, que nós encontramos, cantores evangélicos encontramos, é o investimento. Porque as igrejas hoje não querem um cantor usado por Deus. Opa, peraí, deixa eu corrigir essa fala. A maioria tem um grupo que tem visão espiritual, mas, por exemplo, vai fazer um congresso. A maioria dos... Congresso de mocidade, já que nós estamos jovens aqui, pelo menos vocês, né? Congresso de mocidade. A mocidade não quer um cantor ou uma cantora que é usada por Deus. Eles querem um cantor famoso. Que também, se preferência, que seja usado por Deus, mas tem que ser famoso. Se tiver um cantor ou uma cantora da região, por exemplo, que canta, tem uma benção... Ah, não, a gente quer a fulana, porque a fulana estourou, a fulana traz a gente, então a gente sofre isso. Quando você não é um desses fulanos, a gente fica... Não consegue pegar festas grandes. Eu não canto em congresso grande. Eu vou sempre para o congresso pequeno, igrejinha pequena. Eu sou um cantor que canto sempre em congregação. Porque, geralmente, as sedes não me levam. Porque vai levar a Cassiane, vai levar a Lauriette, vai levar hoje o Daniel e Samuel, vai levar essas pessoas que estão estouradas na mídia. Porque a maior dificuldade é que as pessoas não querem a unção que a gente pode passar para elas. O Deus que está em nós, elas querem a fama. Aí, não, pastor, não. Eu trouxe esse cantor famoso, porque o pastor já tem o prazer de falar que trouxe um famoso. Para quê? Para mostrar para o outro, a outra igreja, que ele traz o mais famoso do que o outro. Entendeu? Não são todos, mas a maior dificuldade hoje é essa. Porque as pessoas mesmas estragam. Aí, por exemplo, esses famosos cobram cachês exorbitantes. Tem cantor famoso aí que cobra 10 mil reais à noite para cantar na igreja. E a mocidade paga, vende espetinha o ano todo para pagar o cachê. Chega na igreja e reclama do som, reclama do hotel. Geralmente, o famoso reclama de tudo. Eu não estou metendo pau, não. Estou falando, você perguntou da dificuldade, estou sendo sincero, estou rasgando o peito aqui. A maior dificuldade é essa. Porque hoje as pessoas não querem a glória de Deus, elas querem a glória do homem. Nossa, você viu quem está no congresso? Fulano de tal e mais não sei quem pregando. As pessoas valorizam muito isso. E Deus não. Deus valoriza a obra dele. Então, a maior dificuldade é que se você não tem fama, meu amigo, você vai ter que se preparar para virar brejo. Sabe o que é virar brejo? Engolir sapo. Você vai engolir muito sapo, você vai passar. Só que a nossa glória é garantida lá. Amém. Aleluia. Irmão Adriano, em 2010, 2011, você terminou se afastando dos caminhos do Senhor? Ui, cara. Saindo do plano que Deus tinha para a tua vida, se afastou no momento? Falta de vigiar, Alexandre. Por quê? Eu comecei a querer ostentar sucesso. Como eu já tinha separado a dupla. Carreira solo difícil, me fizeram uma proposta. Você que está me assistindo, o diabo vai querer te barrar de duas formas. O diabo, o capeta, o cão, do jeito que você conhece. O satanás vai querer te parar de duas formas. Te afrontando, igual ele fez com Jesus. Se não é filho de Deus, pula daí de cima. Se não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele vai te afrontar. Se ele não te vencer na afronta, ele vai te fazer uma proposta. Igual ele fez com Jesus. Ô Senhor, próstata quem me adora, que eu te dou tudo isso. Na afronta nós somos bons, mas na proposta nós somos ruins. Quando o capeta faz uma proposta, por isso que tem gente me assistindo, que às vezes deixa de vir no culto por causa de uma postagem de Facebook, por causa que tem que conversar com alguém no Twitter, que tem que conversar não sei na onde. Então são propostas que o inimigo faz. E o inimigo veio propor o quê pra mim? O que estava me faltando? Grana. E eu fiz a primeira música pro Jorge Matheus. Você já percebeu que quando eu te vejo perco o chão? Adriana, você tá profanando, cantando música do ano? Tô te mostrando. Já tem tempo, um tempo, mas o tempo não me ajuda. Estourou. Quando estourou, ficou fácil encaixar a outra. Fiz essa outra. Tá afim de um romance, compre um livro. E mais um monte de música. Guilherme Santiago, Gustavo Lima, M.E.S. A maioria desses cantores universitários gravou música minha. E a pior de todas, que eu tenho vergonha de falar hoje, infelizmente eu tava desviado, irmão. Eu não sei se o capeta tava em mim ou tava no capeta, de tanto demônio que tinha na minha vida. Mas foi essa aqui, ó. Foi eu que, infelizmente, com mais dois amigos, escrevi essa porcaria dessa música. Desviado, drogado, cheio de diabos na minha vida. Credo, Adriana, você não tem vergonha de assumir? Eu não tenho. Porque eu fiz e foi acontecer e pronto. Eu não vou negar aos irmãos uma coisa que eu fiz. Agora tem uma coisa. Não queiram colocar em mim um fardo, porque Jesus já me perdoou. Eu abandonei esse mundo, entendeu? Mas foi em oito meses, Alexandre, que o demônio agiu na minha vida. E eu tive um sonho maravilhoso, que a gente não tem tempo. Tive um sonho. Jesus falou comigo. O anjo de Deus me visitou num sonho. Até um espírito, um demônio, me visitou no seu mesmo sonho. O próprio diabo contou pra mim o que tava fazendo na minha vida. E no final do sonho, o anjo de Deus falou pra mim, se você abandonar tudo isso e voltar pra Deus, eu vou tirar esse espírito maligno da tua vida. Se não, você vai morrer. Aí eu acordei disposto a renunciar a tudo. Renunciar a fama de compositor e a droga que eu tava usando, e a bebida não foi difícil. O mais difícil foi a grana. O dinheiro foi difícil de renunciar. Meus colegas que tão continuando compondo, tão andando de Ferrari, de Range Rover. E eu parei de ganhar dinheiro. E o que eu ganhei lá não rendeu também. Não prestou pra nada. Então, eu tive esse momento. Foi, vou falar pra você abertamente. Eu comecei a ficar ruim espiritual em 2010. Em 2011 foi minha decadência. Principalmente de julho de 2011 a dezembro de 2011. Eu passei a maior parte desses dias drogado. Em 2011 pra 12, eu decidi voltar pra Jesus e abandonar. E o Senhor me libertou. Em 2012 conheci minha esposa. Feliz da vida. Em março conheci minha esposa. Oramos, nós não namoramos, nós oramos, noivamos e casamos. Em julho nós casamos. E em novembro ela engravidou-se. E o nosso filhinho tá aí com seis meses, fez isso a semana. E as riquezas que eu tenho hoje na minha vida são diferenciadas. Eu te pergunto, quanto que vale a tua família? Quanto que vale o teu casamento? Quanto que vale o teu filho? Eu posso não ter o dinheiro que eu tinha hoje lá no mundão. Mas eu tenho uma vida feliz e abençoada. Amém. E a esposa do... Esposa, abençoada. Do irmão Adriano, cabe salientar que ela é cantora também, né? Cantora. Tá lançando o CD dela. Então, a Ágata tá lançando. Ela quis colocar a Mendes, né? Que é a minha assinatura. É uma coisa que ela decidiu. Mas eu, sinceramente, não acho muito bacana. Eu acho que o Mendes até atrapalha o Ágata. Porque o Ágata é muito chique. Mas ela quer o Ágata Mendes. Vai ficar assim. Ela tá gravando. Em março agora sai o CD. Os irmãos, por favor, ore por nós. Mão, é claro que se nós fizermos sucesso, nós vamos achar bom, Alexandre. Mas nós não buscamos isso. Não é o nosso alvo. O sucesso não é a nossa meta. Nós queremos almas. Agora, se Jesus quiser abençoar também, fizer igual fez com o Thales. Ah, nós não vamos achar ruim, né? Não é, Pastor Júlio? Não vamos achar ruim, né, meu amado? Irmão Adriano, eu queria o teu ponto de vista, a tua opinião também. Hoje tu sabe que tem cantores no meio gospel que fazem participação especiais em novelas global. Queria saber qual o teu ponto de vista, o que tu pensa a respeito disso. Essa pergunta é muito inteligente. Eu quero falar de uma forma também, tentar ser inteligente na resposta. Olha só. Eu posso ir lá na Globo cantar um hino, mas eu não posso fazer nenhum tipo de aliança com eles. Tá me entendendo? Por exemplo, deixa eu contar um testemunho rapidinho. O Pastor Antônio Cirilo, estava querendo, a Som Livre da Globo, fez uma proposta de comprar as matrizes dele. Matriz é aquelas CDs que ele tinha. Ele tinha 10 matrizes. E ele, era milhões lá que ia pagar. Não sei o valor correto. Eu sei que era uma coisa de mais de um milhão. Ele precisando de dinheiro, ele foi orar e Deus não falou com ele. Ele ligou para um pastor que sempre orava por ele. O pastor estava viajando para o exterior. Ele foi e fez o negócio com a Globo. Quando ele fez o negócio, o pastor que estava viajando voltou e disse assim, você não fez aquele negócio com a Globo não, né? Fiz. Deus não está nesse negócio. Devolve para ela. Quando ele foi devolver, ele não gastou um real do que ele pegou. A Globo falou, a gente quer, mas é duas vezes mais. Eu não sei se é um milhão e meio, ele teve que devolver três milhões, ou dois, teve que devolver quatro. Foi uma coisa grandiosa. Sabe o que ele fez? Pediu perdão para a igreja pela desobediência dele. Fez uma campanha nacional. Interagiu com o Brasil inteiro. Todo mundo ajudou ele. Ele levantou o que ele tinha recebido. Ele já estava lá. Ele levantou uma vez mais aquele valor. Foi lá na Globo, deu o dinheiro e pegou as matrizes dele de volta. Por isso que é um homem de Deus. Agora, veja bem. Eu não vou dizer para vocês que vocês nunca vão me ver na Globo. Se Jesus quiser me colocar lá para cantar, eu vou para cantar. Mas se falar assim, canta comigo, com licença, canta aqui e faz um contratinho aqui de exclusividade. Eu não faço, porque a gente sabe que a Rede Globo é anticristo. Tudo que a Rede Globo apresenta é contra os princípios de Deus. Todas as novelas, os filmes, tudo são consagrados aos demônios. Tudo ali é para destruição da família. Agora, se você me perguntar, tem fulano e fulano e fulano que assinou com eles. Aí, meu irmão, é eles. Eu não assinaria. Nem com ação livre, nem com nada que fosse deles. E não concordo de cantar com parceria. Por exemplo, convidou o fulano de tal para cantar lá no programa do Luciano Huck. Vai lá, canta, fala que Jesus é lindo, sai e vai embora. Agora, engraçado, como que uma rede diabólica, que eu posso dizer assim, não estou mentindo, você sabe que é, uma rede que só passa pornografia, e desgraças que a gente não precisa mais falar. Como que essa rede, que é apoiada pelo inferno, vai dar apoio a um cantor que fala das coisas de Deus? Não tem lógica isso. Então, a minha opinião, se você que está assistindo discórdia, a minha opinião está aqui. Se um dia me chamasse a me ver lá no Jô Soares, pode ter certeza, eu vou de convidado, vou falar de Jesus, vou fazer o que Deus me falou, mas se vier com um contratinho para eu assinar, meu irmão, não caio não. E se fosse uma participação especial numa novela, sem contrato? Não, não, não faço. A não ser que seja para eu falar uma coisa, não sei que Deus mande, irmãos. Porque é muito complicado. Imagina eu participando dessa novela, eu moro a vida lá. Que Deus o livre guarde dessa novela, é só porcaria. Como que eu vou falar de Jesus dentro de uma novela que é uma ficção? É muito complicado. Eu prefiro dizer não, eu prefiro ficar no anonimato. Amém. 2014 foi um ano que já começou bombando para ti, né? Que tem vários projetos, vários lançamentos, e nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre isso. Alexandre, resumindo, a ópera é um ano de promessa cumprida na minha vida, porque a gente precisa de investimento. Infelizmente, sem investimento a gente não vai a lugar nenhum. Graças a Deus, Deus está usando uma pessoa aí para me abençoar no meu ministério, para me ajudar a realizar os projetos. Quer gravar o meu primeiro DVD, eu vou fazer um DVD tipo esse aqui que nós estamos fazendo, vocês vão gostar. não vai ter público, mas vai ter assim, cada canção eu vou interagir, a banda atrás tocando. Por que é que não vai ter público? Eu não tenho grana para fazer um DVD externo com o público, custa caro. E aí a gente vai começar a gravar agora, esse mês que vem, e bem bacana, pode ter certeza, eu creio que vocês vão gostar, em nome de Jesus. Amém. Tu tens como dar uma palhinha para nós aí, desse novo lançamento? Tem, tem. Ó, uma das canções que eu acredito, que não sei se vai ser sucesso, mas vai abençoar pessoas, essa daqui, Tira o Mundo de Mim. Forte, né? Então escuta aí. Eu me contaminei com as coisas desse mundo, minhas horas de oração, agora são só segundos, nos meus atos já não tem a mesma santidade, e o Senhor em minha vida, já não é prioridade. Eu me deixei levar, pouco a pouco me tornei, um homem tão carnal, e o que antes era errado, agora é tão normal. Hoje tenho até vergonha, desse crente que eu sou, meu Deus, Tira o Mundo de Mim, Tira as trevas de Mim, Vem descontaminar meu interior, Tira o Mundo de Mim, Tira o Mal que há em Mim, Vem me purificar, ó meu Senhor, Tira o Mundo de Mim, Essa é uma das canções, aí tem a Isaac, que vai ser o título do CD, Isaac aqui, ó. Me ajude a confiar em tuas promessas, refrão. Me ajude a não perder a minha fé, Me dê um pouco mais de paciência, E assim como Abraão, Pela fé eu vou viver, Sei que o meu Isaac vai nascer, Graças a Deus só tem hino lindo cara, Deus me deu, As inspirações diferenciadas, aí tem Quando o Cristo te abraçar, Avivamento, Muita coisa linda aí, E aí eu vou regravar, Vou vencer né, Que é a música mais conhecida minha, E algumas outras conhecidas, E vou fechar o DVD. Qual que é a data prevista desse lançamento, Irmão Adriano? Brother, Eu quero gravar agora em, Ainda no início de fevereiro, Agora até o dia 15 de fevereiro, Eu já fiz a filmagem, Aí vai a edição, Autoração, Mas a banda já está lá com o repertório, Para passar os ensaios, A gente vai fazer 3 dias de ensaio, E vamos gravar, Vamos fazer, Então eu quero lançar antes de abril, Ou no início de abril, Primeira semana de abril, O cara está lançando, Em nome de Jesus. Amém, Vai ser uma benção, Vai ser. Irmão Adriano, Tu sabe que tem vários cantores aí, Que estão começando, Início de carreira né, Eu gostaria que tu deixasse uma palavra, Para esses cantores, Um incentivo, Algumas coisas talvez já passou, Que poderia servir de auxílio, Talvez para eles não passarem por isso, Primeira coisa, Amado, Não queira cantar, Porque alguém profetizou para você, E alguém te convenceu, Não faça isso, Você tem que gostar disso, Você tem que amar de paixão isso, E depois, Você tem que ter talento, Porque eu conheci um cantor, Que eu não vou poupar, Quem sou eu? Eu não acho que eu canto tão bem, Eu acho que eu sou um cantor mais ou menos, Acho que cantar bem, Pessoas que eu admiro, Como Leonardo Gonçalves, Sérgio Sarras, Essa turma aí, Canta para arregaçar, Eu sou o marrequinha aí do gospel, Mas olha só, Eu não tenho uma voz tão boa, Mas graças a Deus, Eu tenho uns hinos bons, Não estou me exaltando não, Irmãos, Deus me dá umas letras boas, Então, Aí você faz um equilíbrio, Eu não canto tão bem, Mas tem uns hinos mais ou menos, Agora eu conheci uma cantora, Que ela não cantava bem, E os hinos eram ruins, Como se diz, Quando ela cantava, Ela tirava Jesus do culto, Por quê? Não é, Ah, Mas o importante é que é para Deus, Não vamos ser hipócritas, Cada um nasceu para uma coisa, Se você não tem o talento de cantar, Você tem duas coisas, Você pode buscar de Deus, Eu conheço gente que não cantava nada, Buscou e Deus deu, Se você não tem coragem para buscar de Deus, Estude e tente cantar pelo menos, Mais ou menos, Por que você vai gravar um CD, Em fazer um investimento de 10, 15, 20 mil, Numa matriz, Se você não tem o talento, Então você tem o talento, Beleza, Ou vai buscar o talento, Beleza, Ou vai estudar, Beleza, Vamos lá, Depois do talento, Primeira coisa, Vida com Deus, Por quê? Não adianta você ter vida com Deus, E não ter o talento, Não adianta você ter o talento, E não ter vida com Deus, Isso eu estou falando para a música, Então você tem que ter vida com Deus, Para você cantar e viver o que você canta, Senão você vai ser um animador de palco, Você vai cantar, E vai agradar as pessoas, Então, Tem vida com Deus? Tem, Deus está te abençoando? Tá, Aí você se prepara, Para quê? Para procurar um repertório bom, Porque, Ah, irmão, Esse hino aqui, Eu fiz lá num dia, Aí você vai ver o hino, Jesus está passando, Aqui no nosso meio, Não dá, irmão, Não tem como, Você tem que ter uma música boa, Adriano, Mas eu não sei compor, Ore a Deus, Faça os contatos, Pegue uma música boa, Não seja modista, O que que é isso? Não caia no modismo, Não é porque a Damaris gravou o sabor de mel, Que você vai gravar o sabor de menta, O sabor de chocolate, O sabor de uva, Tira isso da sua cabeça, Peça para Deus te dar, Uma coisa nova, Mas eu nem componho, Peça para o compositor, Que você vai comprar a letra, Irmãos, Eu vou, Eu preciso de uma coisa nova, Porque é assim, Quando a Cassiane abriu o mar, O Brasil ficou um ano, Dez anos abrindo o mar, Quando estiver frente ao mar, Ninguém mais falava de outra coisa, Aí vem um falando de milagre, É milagre, Agora a Damaris lançou o sabor de mel, Aí só tem esse tipo de música, Só esse tipo de música, Deus vai tirar você do anonimato, Vai escrever seu nome, E vai não ser o que, Então eu acho isso muito cópia, Entende? Se você peça a Deus, Para dar para você, Meu amado, Minha amada, Uma coisa nova, E ele vai te dar, Fez isso, Agora o último passo, Tem que ter um dinheirinho, Para gravar o CD, Como é que você vai gravar pela fé, Os músicos não tocam pela fé, Você tem que pagar, Eu tenho uma grana, Então você soma tudo isso, E vai para a estrada, Pegou a estrada, Te prepara, Porque você vai passar por luta, Os pastores não vão te convidar, De princípio, Tenta pôr sua música no rádio, Olha essas dicas aqui, Ninguém me deu quando eu comecei, Tenta pôr a música no rádio, Qual que é a rádio, Que é vertical, Vai lá, Peça para tocar teu hino, Aí peça para divulgar, Peça para os irmãos divulgar, Hoje tem as redes sociais, Tem que divulgar, Faça isso, Que você vai ser, Bem sucedido no teu caminho, Em nome de Jesus, Amém, Adriano, Nosso muito obrigado, E participação especial conosco, E a galera, Encerramos mais um Parado Obrigatória, E nos encontramos em breve, Um abraço para todo mundo aí, Foi uma benção participar com vocês, E a gente vai estar por perto, Aqui em Santa Catarina também, Com certeza a gente vai estar mais vezes, Aqui nessa programação, E eu espero que vocês, Tenham sido edificados, E essas dicas que eu dei, Posso servir para vocês, Um abraço, Deus abençoe, Um forte abraço para todos aí, Deus abençoe,